Música Nossa reportagem está agora focalizando a inauguração do fórum na praça 28 de setembro, ao lado desta praça foi outro marcante acontecimento para os riobranquenses o fórum que funcionava precariamente nas dependências da prefeitura hoje tem seu prédio próprio que obedece as exigências da técnica moderna proporcionando o máximo conforto para todos que dela se servem salas dos cartórios, juízes, promotoria, salão do júri favorecendo o bom andamento para os que aqui trabalham e em infusivo discurso de agradecimento usou da palavra no ato o doutor Diogo Braga Música 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 Música